Oi pessoal, olha a Bibi aqui, vocês pediram o vídeo dela e eu vim fazer um vídeo trocando a roupinha da Bibi. Hoje está um dia frio e pede um casaquinho, então vamos lá. Vou tirar essa headband que eu aqui fiz, bem simplesinha, um dia eu vou ensinar vocês a fazerem. E vamos tirar essa calcinha, ela está de calcinha, hoje novamente eu não vou limpar a Bibi porque ela está super limpinha, eu não gosto muito de ficar limpando toda hora porque não tem necessidade, ela fica em um bercinho e nesse bercinho tem mosquiteiro que ajuda também a inibir o pó, não pegar pó, porque a gente tem que cuidar direitinho. Já me perguntaram por que eu não uso roupinhas pretas. Eu tenho um macacãozinho só da Panda que é branco e preto, mas eu não gosto muito porque eu já tive a experiência de manchar o vinil de uma das minhas bebês com tecido preto. Então eu procuro não usar, né? Então eu acho, eu aconselho que não usem no vinil tecido preto. Eu procuro evitar. Tem tantas cores fofas, né? Eu sou apaixonada pelo rosa. Olha o cabelo dessa menina, como é que ficou, né? Então eu procuro sempre usar roupas claras, rosa, branco, né? Essas são as cores que eu mais gosto. Amarelinha, tem tantas outras cores, a não ser preta, eu não gosto de arriscar porque eu tenho medo. Hoje eu vou colocar, primeiro eu vou passar um toquinho pra ficar bem cheirosinha porque a mãe gosta de beber cheiroso. Né, bebê? Olha, gente, como é meu copinho. Ai, princesa. A mãe gosta de passar tudo no body pra ficar bem cheirosa. Ai, se vocês pudessem sentir o cheirinho desse perfume, gente, é maravilhoso. Eu preciso perguntar pra cegonha que perfume é esse, porque é um perfume de bebê, mas é um perfume, assim, tem um cheiro diferente, sabe? Eu não sei falar que cheiro é esse, mas é maravilhoso. Vou botar essa calcinha. Eu acho muito fofa essas dobrinhas. Olha isso, gente. É muito... E é gostoso, assim, de pegar, sabe? O vinil dela é bem gostosinho, assim, de pegar e a minha cegonha colocou bastante pezinho, assim, nos membros. Então, ela é uma bebezinha muito gostosa. Ela é muito macia e os membros são bem pesadinhos. Então, você tem a impressão de estar pegando realmente um bebezinho. Eu não sei, sabe, gente? Às vezes no vídeo ela não fica tão real como ela é a olho nu, assim, pessoalmente, né? Ela é muito real, muito fofa, muito linda. E eu tô cada dia mais encantada com ela. Olha essa brusinha de frio que eu vou colocar com capuz. Que coisa mais fofa, gente. Acho que ela é um tipo de um soft. É bem macia. Eu nunca coloquei nela. É a primeira vez. Eu acho que ela vai ficar bonitinha. Espero que não fique grande. A maior parte das minhas roupinhas são R, N e P. Porque todas as minhas bebês usam... A bebê eu costumo usar mais o R, N, né? Mas é difícil achar o R, N. Então, o P também fica legal. Fica um pouquinho grandinho. E eu curto, sim, que seja grandinho, né? Eu não gosto de roupa muito justinha. Ai, 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 ai. Olha isso, gente. Essa princesinha. Como ficou linda. Ai, meu Deus do céu. Eu babo nessa bebê, viu? Coisa linda. Olha que princesa. Mas temos que pentear o cabelinho primeiro, né? Não pode ficar descabelada. O cabelinho dela é muito fácil. Eu não gosto muito de ficar molhando também. Porque o cabelinho dela, segundo a minha cegonha, é o Ruby Head. Então, eu gosto muito desse cabelinho. É um cabelinho muito prático. Você penteou, pronto. Então, de vez em quando, eu costumo dar uma hidratadinha. O dia que eu for hidratar, eu vou mostrar pra vocês como eu hidrato. Eu hidrato com uma gotinha só de óleo de argã. Não mais que isso. Acho que eu vou colocar esse lacinho. Acho que vai ficar legal. E eu hidrato assim, só com uma gotinha de óleo de argã e pronto. E de vez em quando, eu passo um creminho que a cegonha mandou, né? Que é esse aqui. Hoje eu não vou passar. Não tem necessidade. O clima também tá meio chuvoso. Então, eu prefiro não molhar o cabelinho. Porque quando eu uso esse tipo de creminho, eu gosto de deixar ela sentada. E um dia mais quente, pro cabelinho secar totalmente. Olha, gente, como ela ficou princesa. Olha que princesa que eu fiquei. Gente, vamos pôr um sapatinho nesse pé. Porque hoje tá um dia um pouquinho frio. Ainda não tá aquele frio assim, né? Mas tá friozinho. E é engraçado, né? Apesar de ser boneca, a gente olha pros bebês assim, uns reborns, né? No bercinho, com roupa de calor. E dá uma impressão ruim, né? Porque tá frio, então eu acabo vindo trocar. Pronto, ela tá de sapatinho branco, combinando também com a calça. E ficou assim, essa princesa linda. Dá pra colocar a toquinha também. Olha que linda que ficou. Tô bonita, titias? Vamos botar uma chupetinha. E pronto. Tá linda e maravilhosa. Eu mandei fazer pra bebê, não só pra bebê, né? Que na verdade foi pra Clara, que é minha outra bebê reborn. Esse Moisés. Pra mim, quando vou passear com elas, vou nos encontros, que são raros os que eu vou. Eu levo aqui dentro ou na cadeirinha que eu tenho também, bebê conforto, né? Mas esse Moisés, ele é bem prático. E olha que legal. Só que assim, como eu mandei pra fazer pra Clara, a Clara é quase do tamanho da Bibi. Então, eu não fiz muito grande. Então, pra minha bebê Ritinha, que é a Saskia, ele é um pouquinho pequeno. Então, quando eu vou com a Saskia, eu tenho que levar a cadeirinha, bebê conforto. E quando eu, por exemplo, a Bibi, ela vai no próximo encontro. Então, ela vai nesse bebê conforto, porque é muito prático, olha. Você coloca a bebezinha dentro e é super legal pra levar. Porque, queira ou não, os bebês reborn são pesadinhos, né? A Bibi mesmo tem mais de 2,5 kg. Então, é pesadinho e pra levar aqui, fica bem legal. Agora, eu vou mostrar pra vocês bem de pertinho, pra finalizar o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E logo, logo tem mais. Eu peço pra vocês que se inscrevam no canal. Porque se o canal cresce, eu tenho mais incentivos pra fazer vídeos. Porque isso é um sinal de que vocês estão gostando. E se o canal para, a gente também para um pouco de fazer vídeos, né? Mas eu já tô com mais de 250 inscritas e inscritos, porque também tem meninos. Eu acho isso muito legal e agradeço. E, nossa, é um canal pequeno ainda, né? Em vista de outros canais de bebês reborn. Mas, eu já tô muito feliz e agradecida a todas e todos que se inscrevem no meu canal. Muito, muito, muito obrigada, viu? E eu deixo um beijinho pra vocês. Agora, eu vou mostrar a Bibi de pertinho. Vai balançar um pouquinho, né? Olha essa princesa, gente. Fala a verdade, se não é lindo. Esse molde, esse kit, como vocês queiram falar, é muito fofo, gente. É muito fofo. Olha que princesa. Oiê, oiê. Quem quer comprar esse kit, pode comprar. Porque vai amar, vai ficar cada dia mais feliz. Ó, é linda, né? Ela é perfeita. Ao vivo, é ainda mais bonitinha. Vamos tirar a chupetinha pra mostrar pras titinhas. Sempre linda, sempre com essa carinha feliz. E é isso, gente. Então, não se esquece, hein? Se inscreva e, quem puder, e gostar, compartilhe o vídeo. Um beijo pra vocês, um bom final de semana e até o próximo. Tchau! 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 E aí